Bom dia. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas. E, bem, hoje nós vamos tratar da atuação direta das comissões de acessibilidade. Eu também gostaria de fazer uma pequena introdução. Inicialmente vou me autodescrever. Eu sou branco, tenho cabelos grisalhos e também a minha testa está aumentando progressivamente com a idade. Quem me conhece é a de confirmar essa informação. Eu também estou usando óculos escuros porque eu sou cego. Tenho também uma deficiência física, de plegia, tudo decorrente de nascimento prematuro, aos seis meses de gestação, aos 64 anos. Portanto, eu estar aqui agora é um milagre da medicina. Eu estou usando um terno azul marinho, uma gravata azul, segundo a Ekaterine, muito bonita, e uma camisa branca. Eu também gosto muito de música. Eu acho legal aquilo que o menino do Ministério do Trabalho falou, da gente falar outras coisas. Eu gosto muito de música. Adoro música. Se é uma coisa que eu tive dúvida na vida, é se eu seria músico ou juiz. No fim, acabei optando pelo direito. Mas só porque eu não tenho disciplina para estudar música como tive e tenho com o direito. Mas eu sou músico também. Gosto de tocar violão, gosto de cantar MPB. E, se tivesse um violão aqui, pode crer que eu já ia cantar também. Então, bem, eu queria retomar alguns pontos do que se disse ontem, que me parecem muito importantes para a efetiva implementação dessa ação afirmativa da Lei de Cotas. Bem, inicialmente, eu quero reportar um fato que me foi dado pelo meu assessor, de que o ministro Ives Gandra, em sessão, afirmou categoricamente que não há pessoas com deficiência no Brasil em número suficiente para cumprir a cota. Ministro Ives, data máxima vênia, pessoa que eu privo da amizade, fomos colegas de faculdade, mas ele está equivocado. De fato, o último censo demonstra que nós temos quase 9% da população com pessoas com deficiência, devidamente espalhadas pelo Brasil, devidamente qualificadas, inclusive, para o trabalho. Então, não é real esse fato. Existe uma ferramenta que é utilizada pelo Ministério do Trabalho, que eu já utilizei nos meus votos, que demonstra, a partir ainda do censo de 2010, a população de pessoas com deficiência de cada município, cada estado e em todo o Brasil. É uma ferramenta que foi desenvolvida a partir do censo. Ela vai ser atualizada agora a partir do censo de 2022. Então, enfim, são mitos, são inverdades que, segundo o Goebbels, repetidas muitas vezes, podem se tornar verdades. Mas o Goebbels era o chefe de propaganda nazista. Então, a gente não pode acreditar em falsas verdades. Temos que desmistificá-las. Outro ponto que me parece importante é a cerca da utilização do contrato de aprendizagem. O doutor Eduardo Baracá deu um show ontem mostrando essa realidade. De fato, o contrato de aprendizagem é uma peculiaridade do Brasil, que está regulamentada pela Lei 10.097. Eu tive a honra de redigir essa lei junto ao Congresso e também buscar aperfeiçoamentos legislativos para implementá-la com relação às pessoas com deficiência. Primeiro, a Lei 12.470 possibilita que as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada por ser pessoas com deficiência possam cumular esse benefício com o salário de aprendizes. Pessoas com deficiência podem ter também o salário de aprendiz e o BPC acumulado. Se, eventualmente, forem efetivadas, vão perder o BPC. E, nesse caso, vão receber o auxílio inclusão, que está na Lei Brasileira de Inclusão. Alguns problemas de implementação desse benefício, porque foi muito mal regulamentado pelo Congresso. Mas a ideia é que a pessoa que perde o BPC terá uma renda suplementar ao salário permanentemente enquanto estiver trabalhando. Eu acho que é necessário aperfeiçoar essa lei. O doutor Baracá já escreveu sobre isso e tem razão. De qualquer forma, é mais um aspecto que estimula a utilização da aprendizagem. Então, a pessoa recebe o BPC, porque é pobre e deficiente, vem ao trabalho, cumula isso com o salário de aprendiz e, na hora que for se tornar membro da empresa pela cota, vai receber o auxílio inclusão. Outro aspecto importante. As empresas costumam dizer que a cota de pessoas com deficiência se cumula com a cota de aprendiz. Tentativa de neutralizar ambas as cotas. Isso é uma inverdade do ponto de vista teórico, mas não precisa discutir mais isso, porque a LBI tem um artigo no final, que eu também pedi para a deputada, então, deputada Mara Gabriela, incluir, deixando claramente a ideia de que, enquanto a pessoa for aprendiz, ocupará a cota de aprendiz. Se for contratado, vai ocupar a cota de pessoa com deficiência. Então, vejam qual que é a principal vantagem operacional da aprendizagem. A empresa adapta o trabalhador para as suas demandas, mas, mais do que isso, ela mesma, a empresa, aprende a se adaptar também. Então, é uma via de mão dupla o contrato de aprendizagem. Sim, é um mecanismo muito interessante para superar o argumento de que as pessoas com deficiência não estão qualificadas no Brasil. Então, o contrato de aprendizagem, sim, é um modelo. O Ministério Público deve... Nós vamos conversar com o Ministério Público para, inclusive, incluir essa questão nas iniciais, para pré-questionar a matéria, porque, segundo o ministro Godinho, dizia o Eduardo, essa matéria não chegou ao TST ainda. Mas, acreditem, eu trabalhei com isso no Ministério Público, eu fiz muito tutaque utilizando esse modelo. E dá certo. E dá certo. Por isso que eu confio nisso. Então, enfim... Agora, eu queria frisar um ponto importante que foi dito ontem, mas eu quero sublinhar. A ideia da deficiência como uma questão social é muito relevante, a partir do seu conceito, que cumula os impedimentos físicos, mentais, sensoriais e intelectuais com as barreiras. As barreiras todas que existem, tecnológicas, arquitetônicas, urbanísticas, atitudinal, que é a mais violenta, enfim. Então, você tem que eliminar as barreiras. Isso é o que se espera, porque a convenção determina que a sociedade inclua. Diferente do tempo que eu comecei a carreira, quando eu tentei ser juiz e não me deixaram lá em 1990, não teve o que... Eu fui eliminado do concurso por preconceito e não teve discussão. Naquela época era assim, não tinha discussão. Depois o Ministério Público me acolheu, eu fiquei 18 anos lá e me tornei tanto o primeiro membro cego do MP como o primeiro membro cego da magistratura no Brasil. Graças a Deus, não mais o único. Então, quebrou-se esse tabu. Mas, no meu tempo, a pessoa com deficiência tinha que se esforçar e se incluir, se conseguisse, porque a resistência era muito grande. Hoje, a ideia é o contrário. A sociedade deve abraçar, deve acolher, deve incluir. O esforço é de fora para dentro, não de dentro para fora. Ou seja, a sociedade deve atrair, criar mecanismos de inclusão. Isso é muito significativo. Essa é uma virada copernicana que veio com a Convenção da ONU. A questão é, a deficiência não é médica, não se define pelo CID, pelo Dodói. Os impedimentos são características das pessoas, são atributos. Sou cego, este é um atributo meu, não é Dodói. Na medida em que consolidou, não é mais doença. Estou falando Dodói para afastar a questão da peninha, não é a questão de peninha. Então, assim, Ricardo é cego, Ricardo é deficiente físico e pronto. São atributos da sua personalidade. Ele também é brasileiro, também é um homem branco, etc. E a sociedade precisa se preparar para receber pessoas como nós, que temos deficiências. A recusa... Agora, um ponto importantíssimo que eu quero sublinhar aqui. O artigo 2 da Convenção, que também foi incorporado à LBI, estabelece que a discriminação da pessoa com deficiência se dá por qualquer ato de exclusão, restrição ou diferenciação que tenha por omissão ou por ação, aqui também, que tenha o propósito ou o efeito. Propósito ou o efeito. Então, essa diferenciação, exclusão ou restrição pode ser dolosa ou culposa. Mas vejam que a Convenção sublinha tanto o aspecto subjetivo do dolo, que é quase impossível de provar, quanto reforça o aspecto objetivo. Vejam, omissão ou ação. Propósito ou o efeito. Mesmo que a empresa não tenha o propósito, se as suas condições trazem o efeito impeditivo do exercício de direito pelas características objetivas, objetivas, senhoras e senhores, não tem que provar nada. Se vai um fiscal lá e vê que essa empresa não é acessível, que essa empresa não tomou medidas de adaptação, isso é objetivo. Vou reiterar. Então, qualquer diferenciação, exclusão ou restrição, que tenha por omissão ou por ação, que tenha o propósito ou o efeito. Então, veja, a Convenção privilegia o aspecto objetivo sobre o subjetivo, sobre o dolo, sobre a intenção. É importante, tem que gravar na mente e no coração das senhoras e senhores isso. E tem que passar para os colegas. Então, objetivamente, a empresa não cumpriu a cota, discriminou, acabou. Não tem que provar nada. Ela tentou? Não tentou, porque não conseguiu. Se não conseguiu, objetivamente discriminou. Não estou forçando, não é jogo de palavras, isso não é papo de promotor. Estou falando de técnica jurídica, estou usando a ênfase de promotor que está em mim, mas estou falando de discurso técnico. Então, assim, tanto o resultado quanto a intenção. E a Convenção tanto privilegia o resultado que, quando ela também continua falando de discriminação, ela diz que a recusa de adaptação razoável, que também é objetiva, porque não tem adaptação, é porque recusou. Não precisa provar a intenção de recusar. Não tem. Aí é uma questão de resultado. Então, a recusa é objetiva. Então, a gente não pode entrar no jogo do argumento vazio. Não pode. Bom, isso é o que eu queria reforçar sobre o que se disse hoje, ontem. Agora vamos falar de hoje. Então, me cabe aqui instá-los a responder um questionário que foi preparado pela Ekaterine. A doutora Gabriela e eu, anteontem, demos uma olhada, algumas sugestões. Mas esse questionário é muito importante, esse formulário, para que a gente possa, a partir do programa, estabelecer políticas públicas pelo que os colegas vão afirmar nas respostas. Então, nós precisamos dessa coleta de dados. Por que a nossa comissão é importante? Eu participei dessa história também. Me desculpem, mas, enfim, não é por gabolice. Estou contando porque eu participo historicamente disso. Então, em 2009, eu trabalhei com a ministra Nancy Andrigno, CNJ, fazendo a recomendação 27. E foi a primeira vez que o CNJ recomendou a criação das comissões permanentes de acessibilidade, que devem ter unidade administrativa própria e ligada à presidência do tribunal ou à diretoria geral. Então, a ideia era municiar um conjunto de servidores e magistrados para trabalhar com a convenção da ONU. Depois, veio a resolução 230, que tornou obrigatória a criação dessas comissões permanentes. Então, veja, foi algo que veio do CNJ e agora é obrigatório. Por que essa comissão... Depois também foi reiterada pela 343, pela 401, etc. Então, a ideia das comissões é permanente. Agora, qual é a função da comissão? É muito importante. Vocês sabem, mas eu vou só lembrar. O artigo 13 da Convenção, que é a norma constitucional, diz que o Poder Judiciário tem que se adaptar para receber pessoas com deficiência, criar mecanismos processuais. Por exemplo, PJE é acessível, que ainda, por incrível que pareça, não está totalmente acessível. Embora o doutor Braulio tenha feito esforços maravilhosos, isso está avançando muito, ainda precisa melhorar. Mas o da Justiça do Trabalho é muito melhor do que o do próprio CNJ, o nosso PJE, porque a Justiça do Trabalho já está comprometida com isso há muito tempo. Isso é um crédito do doutor Braulio que está se esforçando muito. Então, temos que reconhecer. Mas é incrível que, quando foi concebido o PJE, ele era inacessível para cegos. E ainda é um problema para alguns advogados cegos operarem. Mas, ok, isso vai ser aperfeiçoado. Tenho certeza, porque o doutor Braulio está muito empenhado nisso. Então, a Convenção e a Constituição do Brasil determinam que o Poder Judiciário se faça acessível plenamente para pessoas jurisdicionadas, para juízes, para promotores, para servidores etc., todos os sujeitos do processo que tenham deficiência. Então, isso é uma norma categórica, impositiva. Então, a Comissão tem que policiar o nosso Poder Judiciário para que isso se dê plenamente. E outra coisa que o artigo 13 estabelece é que também haja treinamento para os operadores do direito. Todos. Todos. advogados, promotores, juízes, servidores etc. Então, nós temos que também desenvolver permanentemente nos nossos tribunais atividades de informação pedagógica, de debate pedagógico. Sim, essa ideia que teve aqui, eu também acho fundamental, dar protagonismo às pessoas com deficiência, que vão falar melhor do que nós, qualquer um de nós. Eu posso falar, porque estou no jogo. Mas qualquer pessoa que não tenha deficiência pode estar sensível à causa, é claro. Mas um depoimento de uma pessoa com deficiência tem esse peso. Então, nós temos que ter nas nossas comissões uma atuação muito rigorosa e cobrar mesmo das nossas administrações. Cobrar mesmo. Agora, existem alguns problemas que eu queria instá-los a meditar nessas respostas. Por exemplo, me parece que as comissões de PCD têm que falar previamente sobre todas as questões do tribunal que envolvam pessoas com deficiência, contratação de servidores que foram aprovados, reforma de prédio. A gente tem que ter fala prévia. Nada pode andar no tribunal sem a atuação direta da comissão, do ponto de vista do zelo pelo implemento do artigo 13. E outra questão é a dotação orçamentária adequada. No meu tribunal, por exemplo, nós tivemos R$ 2.400 por ano, nesse ano, para trabalhar. Se a presidente do tribunal, doutor Ana Carolina Zânia, não fosse uma pessoa sensível à causa, eu não teria como trabalhar. E eu não tenho que ficar pedindo favor. Vejam, o tribunal não leva muito a sério. Se me dotou com R$ 2.000 por ano, não está levando muito a sério. E se muda o presidente? E se o presidente não for a favor da causa? E tem, viu? Tem gente que não é. Então, assim, é isso. Então, muito obrigado. Eu já falei demais. Eu tinha que falar dez minutos. Quanto que eu falei? Ah, por aí. Está ótimo. Está bom. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o preenchimento do questionário, por gentileza, venha até nós, que é mais fácil. A Caterine, que está dominando toda a questão operacional disso, então, por favor, venham até nós para conversar, a gente esclarece. Está bom? Então, um abraço para todos. Vou passar a palavra para ela para falar especificamente, então, dessa oficina. Muito obrigado. Bom dia a todos. Todos. Está vendo? Esqueci de fazer. Bom dia. Eu preciso... Hoje, a ideia é essa, ser mais informal, a gente poder conversar, dar espaço para vocês também, explanarem as necessidades, as angústias, sofrimentos, e quais são as aspirações, o que queremos para o futuro. E preparamos esse formulário um pouquinho para direcionar mesmo a discussão, mas também as reflexões. Então, pedimos inicialmente para que todas as pessoas do mesmo tribunal fiquem próximas. A gente até usou esse espaço, porque ele é mais amplo, para propiciar com que vocês fiquem mais próximos entre si, para que possam preencher um formulário por tribunal. Está bom? Então, a ideia é um, ou é apenas um. Então, que vocês possam discutir ali qual é a percepção de vocês acerca dos itens. Acho que está todo mundo se movimentando agora. Sim, mas... Então, assim, temos um QR Code. Temos um QR Code na tela, eu acho, não é? Pronto, está na tela. E também a Carmen, da minha equipe, está entregando também um QR Code para facilitar o preenchimento. Mas, pessoal, qualquer dificuldade, inclusive de acessibilidade, porque a gente imagina que a Google faça ferramentas acessíveis, e às vezes a gente vê que não. Só que não. Vou esperar todo mundo já se sentar para eu poder retomar aqui as orientações, está bom? Está impresso. É, porque aí eu posso jogar na tela. Vou aguardar. Todo mundo já está posicionado. Posso aguardar? Posso continuar as informações? Pronto. Então, a ideia aqui tem o preenchimento de apenas um formulário por regional, por órgão, e nós vamos dar aí 40 minutos para vocês. Então, até as 10h20, peço que reflitam sobre as questões. São 27 questões fechadas e três abertas. Então, a gente gostaria que nesse período a gente conseguisse ter resposta de todos vocês, acerca de todos os itens. Está bom? Nós, em seguida, faremos um intervalo e depois vamos retomar já analisando essas informações e abrindo para o debate para que vocês possam explanar as percepções de vocês, está bom? A ideia não tem certo nem errado, nem tem o ideal, está bom? A gente quer a percepção de vocês acerca desses itens, está bom? Então, vamos iniciar. Não tem. A gente tem mais de volta. Vamos dar uma olhada nos resultados? Vamos. Obrigado. Ou seja, a metade, não é? Vamos. Alô, pessoal? Podemos retomar? Está todo mundo de volta? Acho que todo mundo não, mas vamos voltando. Vou começar a demonstrar as informações objetivas, está bom? As respostas objetivas que vocês fizeram. Daí, a boa notícia é que os 24 regionais aqui participaram, então, temos aqui as respostas de todos. Inicialmente, é isso. Esse questionário teve o objetivo de ouvi-los, e é um questionário para uso neste momento, mas o que vocês trouxeram, principalmente nas questões abertas, é que vão nortear a redação dessa política nacional. E entender um pouquinho como estamos hoje, as discrepâncias entre os regionais, para nos auxiliar a termos políticas nacionais, que abranjam as necessidades de todos. Muito ricas as respostas. Agradeço, achei fantástico. Eu ainda não consegui explorar todas, mas nós faremos, não é, doutora Gabriela? Iremos ler com toda a calma para poder definirmos realmente o normativo que abrange as necessidades que vocês trouxeram. Por isso, é tão importante que vocês estejam aqui, para que a gente possa ouvi-los e estarmos juntos discutindo isso. A primeira questão... Vou lá, Priscila, você vai passar para mim por aí. A primeira questão perguntava se o tribunal dispõe de comissão nos termos da Resolução 401, que dispõe que é uma comissão permanente, multidisciplinar, presidida por magistrado e composta por... responsáveis por áreas que são transversais à acessibilidade, como sustentabilidade, gestão estratégica, engenharia, arquitetura, gestão de pessoas, ITI. A grande maioria, 96% dos tribunais, aqui tem 25%, mas, na verdade, é porque teve pessoas que responderam pelo TST, mas tem um, na verdade, que diz que atende em grande parte. Pode ser que não tenha necessariamente todos os integrantes. Alguém que respondeu que atende em grande parte gostaria de comentar, talvez, para nos explicar, ou todo mundo colocou que atende esse requisito e foi uma questão de preenchimento mesmo. É bom entender, não é? O que é que não atende? Quem puder compartilhar, que possa ter respondido como atende em grande parte, para a gente entender o que é que não tem. A gente leva o microfone. A gente leva o microfone até a pessoa, se puder levantar a mão. Então, posso entender que é 100%. Então, pronto. Se não quiserem, também, era mais para a gente, talvez, tentar entender. A pergunta seguinte, amiga, você está passando aí, é se essa comissão dispõe de servidores com deficiência participando. E aí a gente vê que teve, aí, a maioria, 80%, mas ainda temos comissões que não têm. Então, tem uma comissão, aqui tem uma resposta de três respondentes que atendem em menor parte, um que atende em grande parte e um que há decisão formal ou plano, mas, necessariamente, ainda não atende. Seguindo, a pergunta era, a temática da acessibilidade é levada em consideração nas decisões de gestão ou na elaboração do planejamento estratégico do tribunal. E aí a gente vê aqui respostas bem divididas, e esse fato é bem importante. Pri, você tem como ampliar? Acho que lá em algum lugar eu ia ampliar a tela, porque fica em primeiro plano só as respostas. Nós temos 42,3% que disseram que atendem totalmente, 38,5% que atendem em grande parte, 11,5% que não adotam, apenas uma resposta dizendo que atende em menor parte, e uma que não soube responder. A pergunta número 4, nós não vamos comentar as perguntas objetivas, é mais para nós entendermos como é que estamos, qual é a nossa realidade. se existe um plano de acessibilidade aprovado pelo tribunal para implementação de ações de promoção de acessibilidade com metas e prazos definidos de forma objetiva. Nós tivemos nove tribunais que disseram que atendem totalmente. Meninos, precisamos trocar, precisamos conhecer esses planos, porque essa é uma boa prática que a gente precisa disseminar, entender de que forma foi estabelecido. eu acho que esses tribunais, a gente... Vou atrás desses tribunais, pessoal. Depois temos aí 11, não, desculpa, 26,9% dizendo que não adota, 11, três tribunais dizendo que atendem em grande parte, dois que dizem que existe uma decisão formal, o plano para aprová-la, temos dois que não souberam responder, um que há uma adoção informal e motivação para implementar, e que tem especificamente no plano de acessibilidade arquitetônica, e um que não há plano específico, mas há no plano de logística sustentável. Seguinte, a pergunta é se o tribunal conta com apoio da administração para a implementação das ações de acessibilidade no órgão. 57% disseram que tem o apoio da administração, 30,8% disseram que tem em grande parte, dois tribunais disseram que atendem em menor parte, e um que não soube responder. A pergunta seguinte é se o tribunal conta com previsão de recursos orçamentários suficientes para a implementação das ações de acessibilidade no órgão. Essa aqui ficou uma pizza mesmo, quase que uma fatia para cada. 23% disse que atendem completamente, 19,2% disse que atendem em grande parte, 19,2% também disseram que não souberam responder, 19,2% não adotam, 19,2% atendem em menor parte. Gente, ninguém ia ficar com ciúme do pedaço da pizza. Nesse aí, realmente, ficou bem dividido. A pergunta 7 é se a temática de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência é tratada de maneira transversal e conta com a colaboração e participação das unidades envolvidas em sua execução. A metade, 50%, disse que atende totalmente. Que bom, não é, gente? Porque esse é um grande desafio. Que as áreas entendam o seu papel, que a área de acessibilidade não é a única que cuida de acessibilidade no órgão. Então, que bom que a metade conta. 26,9% disse que atende em grande parte. Cinco tribunais disseram que atende em menor parte e um tribunal não soube responder. O próximo é se existe o monitoramento da administração do tribunal nas ações de promoção da acessibilidade. Ou seja, é um grande reforço haver um monitoramento. Não basta só apoiar, a gente precisa saber se a administração acompanha o que fazemos. 50%, disseram que atendem totalmente. 23%, não adota, não há monitoramento. 11,5% atende em grande parte. 7%, dois tribunais atendem em menor parte. Um disse que há decisão formal ou plano para adotá-la. e um que não soube responder. O próximo é se a entidade, se o tribunal possui uma unidade administrativa própria para tratar das questões de acessibilidade, que é o nosso sonho, chegamos a 100%. 80% atende totalmente, então tem uma unidade para tratar da temática, das questões. 11,5% não adota. Um atende em menor parte. e um atende em grande parte. Um tribunal. Ou seja, a temática deve estar sendo dividida por outros temas. Pode falar, Luísa. Alguém leva o microfone? Tem acho que duas pessoas que querem falar. Bom dia. Só nessa questão, porque já fizemos uma consulta informal entre os TRTs, e a maior parte divide acessibilidade e sustentabilidade. Então, acho que essa foi uma questão de como responder. Acho que as pessoas consideraram que, como há uma unidade que cuida de acessibilidade, mas é aquilo que a gente conversou contigo, com o doutor. Acho que, na verdade, as pessoas responderam que sim, mas a gente tem essa informação de que, na maioria dos casos, ainda é uma unidade dividida. que existe mesmo dividida. Não é? Você quer falar? Alguém mais queria falar? Desculpa. Seja só eu. Oi. Era no mesmo sentido, porque a pergunta fala se a entidade possui unidade administrativa própria, não exclusiva. Então, no nosso caso, não somos exclusivos, mas temos uma unidade de apoio. Então, acho que era mesmo o sentido da Luísa. Então, a gente podia fazer um... Alô? Alô? A gente podia fazer uma verificação imediata, porque eu também tenho esse problema de, até há pouco tempo, era uma unidade dentro da sustentabilidade e, francamente, a acessibilidade ficava sempre relegada. Essa é a realidade. Então, assim, a gente podia fazer um levantamento agora, uma constatação imediata. Como é que a gente podia perguntar? Tem que ter exclusiva. Qual é o tribunal que tem uma unidade exclusiva para a acessibilidade? Pri, anota para mim. Levanta a mão. Amor, esse é anota para mim. E declina qual é o tribunal, por favor. 13? Exclusiva ou ela divide com questões de diversidade, por exemplo? Exclusiva, não é? Exclusiva, gente. A pergunta é. Então, 12, 13, algum mais? Dois. Dez também. Tem, nós temos. Pode levantar. Nona tem. Décima sexta. Não ouviu o microfone. Espera aí, vamos pedir para levar para você o microfone? Bom dia a todos, todas e todos. Nós somos do TRT 13, Paraíba, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, além de uma assessoria de projetos sociais e promoção dos direitos humanos, cuja assessora-chefe é a professora Jamília aqui do meu lado. Nós temos também uma assessoria dedicada exclusivamente à acessibilidade. Perfeito. 2, 9, 12, 16, 13 e 10. É isso? E exclusiva mesmo, gente? Não divide com diversidade, com as outras temáticas? Não. Está certo. A pergunta é clara agora. Não estava muito clara, de fato. Agora está. É porque antes era sustentabilidade Eu gostaria de falar sobre o TRT 7, Ceará. Nós somos uma sessão de gestão socioambiental, acessibilidade e inclusão. Há dois meses, seria só eu na sessão e uma estagiária. Há dois meses, chegou um servidor novo, com deficiência visual, e ele está tomando conta dessa acessibilidade. Então, nós crescemos muito e estamos pensando muito a história da inclusão por conta dele. Então, foi superimportante a chegada dele para tomar conta da acessibilidade. E ele é fantástico. Nos próximos eventos, ele que vem. Oba! Grande notícia. É excelente. E, realmente, quando tem uma pessoa com deficiência, ela faz a gente pensar, de fato, quais são as necessidades. Mas ainda é dividida, uma unidade que está dividida nas temáticas. Seria recomendável, seria interessante que, já que vocês tiveram esse aporte aí no Ceará, que pudesse criar uma unidade específica. Olha, pode acreditar, essa prática é fundamental. Porque, se você começa a diluir o tratamento do tema da acessibilidade com qualquer outro, dá confusão. Embora as questões impliquem transversalidade, é fundamental termos a acessibilidade com tratamento específico. Porque as demandas financeiras são altíssimas, o conhecimento é muito específico, ela vai interferir. Por exemplo, se você fizer uma política de gênero e não cuidar da questão da pessoa com deficiência, porque entende da pessoa com deficiência, vai dar ruim, como diz o povo. Então, precisa cuidar disso. Então, parabéns para a sétima região. E, se puderem, então, pleitear esta unidade específica, ficaria mais bacana ainda. Mas, parabéns pelos avanços. Na verdade, deveria ser uma coisa que tem de cima. É verdade, é o que nós vamos fazer. Sim, nós vamos fazer, pode ter certeza, mas, assim, já... Claro, a gente sabe disso, a gente sabe disso, porque daí a matéria transcende as gestões e tal e tudo mais. Não, a gente sabe bem disso, mas, assim, aproveitando o ensejo, já estamos conversando. Seguinte, a unidade administrativa responsável pelas ações de acessibilidade está vinculada à alta administração da entidade. 73% diz que atende totalmente, 11,5% não adota, 11,5% também adota em grande parte e 1% não soube responder. Em princípio, sim, essas questões estão definidas na Resolução 401 do CNJ, mas nós queremos, de fato, que façam parte de uma política para a JT, que são questões que precisam ser defendidas para todos. Seguindo, questão 11, a unidade ou comissão é chamada a opinar previamente sobre questões relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência e nos demais assuntos conexos à acessibilidade e à inclusão. 46% diz que atende totalmente, 30% atende em grande parte e 6% em menor parte. A gente teve até uns questionamentos, na verdade, se isso pressupunha ter um fluxo de envio sempre e constante, já bem definido, de que o encaminhamento sempre se daria à unidade ou à comissão. A gente sabe que, às vezes, esse fluxo não existe, mas existe uma consulta que, às vezes, não é necessariamente prévia, ela acontece depois que a demanda chega. Me permite, me permite. Sim. E quando acontece depois, como diz o povo, vou dizer de novo, adoro essas expressões populares, dá ruim. Por quê? Porque não resolve. Apagar incêndio é muito mais difícil do que fazer certo. Vocês querem ver uma prova? Já mencionei até. O PJE, quando foi feito, foi feito sem acessibilidade. O que o povo teve que fazer? O Braulio teve que desmontar tudo e construir de novo. É muito mais caro, é muito mais oneroso e nunca fica bom. Se o PJE já tivesse, quando eu digo nunca ficar bom, não é para desanimar o Braulio, é para dizer assim, sempre tem que consertar, sempre tem que ir aprimorando. Se a gente tivesse construído o PJE já acessível, não teria nenhum problema. Não teria advogado reclamando, e tem, e eles têm razão. não teria problema com servidores, etc. Então, o que eu digo, é muito importante que a gente seja ouvido previamente. Isso por quê? Porque o artigo 4 da nossa convenção, portanto, norma constitucional, estabelece que, em todas as políticas públicas, as pessoas com deficiência devem ser consultadas. Consultada pressupõe, em termos de princípio administrativo da eficiência, porque nós estamos falando de administração, e temos que considerar o princípio da eficiência, que está no artigo 37. 37, não é? Então, temos que considerar que, pela questão da eficiência, a consulta deve ser prévia. Se não for prévia, já não foi. Bom, não é? Então, é importante isso, sabe? Se vocês puderem, inclusive, quem não tem, pleitear internamente para que tenha, é lógico que vai vir uma coisinha de cima aqui, mas é... Não é? Está bom. Doutor Ricardo e Caterine, Maria Vilela, Primeira Região. Oi, Maria. Então, na minha opinião, e pela minha experiência, já estou na comissão desde 2016, é muito importante que conste na política nacional o fluxo obrigatório, principalmente quando a gente fala de contratação, que haja um aval da unidade de acessibilidade, porque isso vai ser impossível ser feito exclusivamente pela comissão, antes de qualquer contratação do tribunal, porque, principalmente, quando a gente fala de contratação de TI, que são coisas que são avaliadas por técnico, existe muita divulgação de acessibilidade, e aí o senhor, acho que entende bem o que estou falando, que a diferença entre a coisa ser acessável e a coisa ser efetivamente acessível. E quem vende os sistemas informatizados, eles vendem um determinado produto como sendo acessível, mas, na verdade, ele é acessável, mais ou menos, e, na verdade, a pessoa com deficiência que tem que avaliar, ou alguém com experiência, para avaliar se aquilo realmente é acessível, e, depois da contratação, é muito difícil da gente corrigir o problema, então, na verdade, a gente acaba não conseguindo corrigir, e procurando soluções de contorno, então, eu acho muito importante que, na política nacional, no que diz respeito especialmente à contratação de sistemas, mas o ideal que seria em todo tipo de contratação, haja um aval prévio da Unidade de Acessibilidade. Obrigado, Maria. Pessoal, a Maria tem certificado os avanços do PJE aqui no tribunal, ela tem validado isso há alguns anos. Agora está interrompido, mas, se Deus quiser, vai voltar. E o que a Maria está dizendo é fundamental. Inclusive, a contribuição que ela trouxe aqui eu levei para o CNJ, porque eu participo de um grupo do CNJ para tornar o processo eletrônico acessível. Isso que ela está dizendo é fundamental, porque cada vez que a justiça compra um programa novo, uma versão nova de qualquer coisa lá na UTI, compra sem acessibilidade, aí afeta tudo que já foi construído. Então, vejam como é importante a atuação prévia da acessibilidade, porque uma coisa é você fazer acessível, você fazer um prédio acessível, outra coisa é você fazer um prédio que não é acessível e ficar enchendo de rampa errada, elevador errado, etc. Então, é muito importante essa questão prévia. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Obrigada, Maria. Você sabe que todas as suas contribuições são necessárias, importantes, e reforçam aqui o nosso papel. A próxima questão também é bem relevante, gente, porque não basta ter unidade, você também precisa que ela conte com um corpo funcional suficiente para a execução das tarefas, das ações necessárias e o acompanhamento tempestivo, fora que é um conhecimento extremamente técnico. Nós precisamos entender de quais são as tecnologias assistivas. Só uma observação. Nós temos na nona região uma recente criada, Unidade de 1. É a nossa heroica Regina que está aqui presente. Unidade de 1 é um bom começo, mas, certamente, é muito difícil para ela dar conta de tudo. E aí, realmente, bem lembrado, doutor Ricardo, na questão está assim, vedada a composição de servidor único. Vocês viram esse final? Eu devia ter colocado em negrito, deixado bem letreiro luminoso. Plim, plim. Isso está na resolução. Isso. É bem a resolução, gente. Eu copiei os itens e dá 401 e alguma outra eu criei, mas, enfim, a ideia, eu e o doutor Ricardo e a doutora Gabriela, mas a ideia era não fugir da 401 do CNJ. Nesse aspecto, a gente tem aqui 30,8% que não adota, 30,8% em menor parte, ou seja, aí nós temos 60% que não teria, 15% que adota em grande parte, 15% que adota totalmente e um que tem uma decisão formal ou plano e um que não soube responder. Seguindo, a unidade responsável pela acessibilidade é composta por formações, formação específica na temática e continuamente capacitados com vistas à obtenção do conhecimento técnico e habilidades necessárias. 30% em menor parte, 23% em grande parte, 19% não adota, 11% atende totalmente, então, três regionais contam com o pessoal capacitado. Que bom, também quero conhecer esses tribunais. Dois têm decisão formal, o plano de adoção, e dois não soube responder. Posso seguir, pessoal? todo mundo me acompanhando. O próximo é, a comissão apresenta anualmente à administração os resultados consolidados sobre as ações de acessibilidade. 57% atende completamente, totalmente, 15% não adota, 7% não soube responder, outros 7% diz que atende em grande parte, dois atendem, dois tribunais atendem em menor parte, e um dizendo que há decisão formal ou plano aprovado. Atende em menor parte, será que encaminha eventualmente, não acaminha anualmente, tem alguns itens que às vezes é sim ou não, mas com uma escala pode ter gerado alguma confusão. Os resultados, o próximo item, os resultados encaminhados nos relatórios anuais, aqueles que se referiam ao item anterior, são considerados pela administração para fins da estratégia, ou seja, não basta só enviar, a administração fica sabendo, mas não faz nada com isso. A gente quer saber, o tribunal faz alguma coisa com isso? 23% diz que atende totalmente, outros 23% não soube responder, 15% diz que não adota, três tribunais atendem em menor parte, três também atendem em grande parte, dois diz que não se aplica e um diz que há decisão formal ou plano aprovado. Nossa, eu queria até entender o que não se aplica. De repente, quem não faz o relatório. Pode ser, talvez sejam os tribunais que não encaminham o relatório. São itens que a gente acha importante, porque é uma estratégia de acompanhamento para a administração. Então, acho que a gente vai reforçar tendo uma política que vá nesses pontos que vocês colocaram que a gente tem menos. O item 16 é a unidade ou comissão possui canal de comunicação e ou realiza levantamentos anuais para recebimento de demandas de pessoas com deficiência, públicos interno e externo. 38,5% atende totalmente. Aí deve estar o TRT2, que ganhou pela prática do censo, que é uma ótima prática para ser replicada. 15,4% não adota. Desculpa, 19% atende em grande parte. 19% atende em grande parte. 15% não adota. 15% atende em menor parte. Sete, dois tribunais não souberam responder e um disse que há decisão ou plano formal. o próximo item é o tribunal divulga as ações de acessibilidade promovidas pela entidade para os públicos internos e externos. A gente acha prioritário, primordial, a gente também divulgar. A gente faz, a gente divulga, a gente mostra. eu vejo que o TRT13 é muito bom nessa divulgação que vocês fazem das ações, chega até nós. Muito importante. 65% atendem totalmente, 15% em grande parte, 15% em menor parte e um não adota. Quer comentar? Presta o microfone? Está aqui, eu vou ao seu ladinho. Eu não sei lidar com esses microfones. Eu te ajudo. Tem uma coisa interessante que eu aprendi com a mãe das minhas filhas, minha primeira esposa. Ela é publicitária, agora é artista plástica. Aliás, a minha segunda também é artista plástica. Interessante. Mas, enfim, a Suzana me ensinou uma coisa bacana. Por ser publicitária, ela diz assim, por que a gente come o ovo da galinha e não come o ovo da pata? Por que a galinha é cacareja quando bota o ovo? Ou seja, propaganda é fundamental. A pata não faz coca, coca, coca quando bota o ovo. A galinha é cacareja. Coca, 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 coca. E todo mundo sabe que ela botou o ovo. Portanto, mais do que fazer ou tanto quanto fazer, é importante divulgar, principalmente nessa matéria que a gente está vendo que precisa de uma ação pedagógica firme. Então, o trabalho de divulgação é tão importante quanto à realização das coisas. É muito importante. Precisa cacarejar e isso não é feio. Está bom? Alguém? Posso seguir ou querem comentar? O item 18. A unidade de acessibilidade possui um cadastro atualizado de todos os servidores e demais trabalhadores, prestadores de serviços, estagiários, entre outras pessoas outras pessoas que colaboram em programas de aprendizagem, sendo eles pessoas com deficiência, e se esse cadastro ele detalha de forma individualizada o tipo de deficiência, suportes e recursos de adaptação necessários para cada pessoa. É primordial, para a gente saber onde atuar, é conhecer o nosso público, interno e, de alguma forma, o externo também. dez tribunais dizem que atendem em grande parte, sete disseram que atendem totalmente, cinco não adotam, dois não souberam responder e dois disseram que há decisão formal ou plano aprovado para adotá-la. Nesse aspecto, se vocês quiserem fazer trocas conosco, de que forma fizemos, inclusive a interlocução com a Secretaria de Saúde, com os dados que levantamos juntos, nós estamos à disposição. Entendemos que esse é um ponto crucial e básico nas nossas ações enquanto unidades. Então, estou à disposição para essas trocas para vocês conhecerem como fizemos aqui no TST. Item 19. Se a auditoria, ou seja, a unidade de auditoria fiscaliza a implementação das ações de acessibilidade. 53% disseram que sim, são monitoradas pela auditoria, 15 não souberam responder, 11 disseram que atendem em menor parte, 2 disseram que atendem em grande parte, 2 não adotam, e o tema ainda não foi objeto de fiscalização. Ou seja, o que eu ia comentar é que, para nós, a gente tem a vivência do CNJ, que pede algumas auditorias coordenadas para a nossa área de controle interno, e a gente adora, a gente adora, porque o nosso tema é transversal. Então, essas auditorias ajudam com que todas as áreas se engajem, e, primeiro, conhecer como estão, e, segundo, se engajem nas melhorias. para nós, inclusive, foi um reforço, não é, Priscila? Foi um reforço para a criação, inclusive, da nossa área. Eles conseguiram ver o volume de trabalho que nós fazíamos sem ter unidade própria. Seguinte, item 20, as compras e contratações da entidade consideram critérios de acessibilidade. E daí nós temos dois itens aqui bem divididos, 26,9, ou seja, sete tribunais atendem em grande parte, sete atendem totalmente. 23,6 não adotam, três não souberam responder, e três atendem em menor parte. Esse também é um fator difícil mesmo, ele ainda, a gente ainda precisa estudar bastante, sobre os critérios. A gente precisa mesmo de um manual de contratações com acessibilidade, assim como tem de sustentabilidade. Então, essa construção acho que ela é bem necessária. Veja só, a gente exige, por força das recomendações e tudo mais, que as terceirizadas tenham completa a sua cota. Mas eu lembro que quando eu era procurador, eu estava cobrando uma dessas empresas para fazer um TAC, e o cara falou assim, doutor, tudo bem, o senhor está dizendo o que tem que fazer. Nós temos o detalhe que é fornecer mão de obra para terceiros. Portanto, se eles não aceitarem, pessoas com deficiência, não tem como cumprir a cota. Aí ele me perguntou assim, e vocês aqui no MP têm? Eu fiz, tchau, não tinha. Desculpem esses recursos de brincadeira, mas, enfim, nós temos que, nós temos que, enfim, inclusive, exigir e pedir nas nossas terceiras ações que haja pessoas com deficiência, e cada vez mais. Nós temos um caso muito bonito de uma menina lá no tribunal que trabalha no setor de arquivo que tem um grau elevado de síndrome de Down, ela se chama Maria Gabriela. Pessoal, vejam, tem vídeo na internet lá no nosso tribunal. Ela tem uma dificuldade muito grande de falar, e aí o que aconteceu? Uma servidora entende o que ela fala, e ela consegue trabalhar com essa menina, e o que se avaliou para ela é as suas habilidades. Ela é uma das servidoras terceirizadas, mas até que os próprios servidores mais eficientes, porque encontraram uma tarefa lá para ela que era recortar, colar e tal, e ela faz muito rápido e melhor que todo mundo. Então, o que parecia um problema e tal, virou um ganho para o tribunal, porque ela faz muito bem. Uma tarefa que seria, digamos, difícil, repetitiva e tal, para uma pessoa seria tediosa, ela fica realizada e orgulhosa, ela tem muito orgulho de ser nossa servidora. O Eduardo e a Paula e a Regina já viram os depoimentos da Maria Gabriela, é muito bonito. Então, eu acho que seria uma forma, inclusive, dos tribunais estimularem a contratação das cotas para essas prestadoras de serviços que realmente têm uma dificuldade muito grande, porque os tomadores não querem. Então, a gente tem que começar a dar exemplo e aí elas vão ter, inclusive, argumento, olha, no tribunal temos tantas pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência mental, pessoas com deficiência física, etc. Então, é muito importante, isso é um ponto estratégico fundamental. Certíssimo. O item 21, as empresas que prestam serviço ao tribunal observam o cumprimento das cotas de contratação de pessoas com deficiência. O desembargador já adiantou essa questão. Mas é isso, 30,8 atende totalmente, 26,9 não soube responder, 15,4 não adota, 11,5 a decisão formal, o plano para adotá-la, dois atendem em grande parte, um diz que atualmente estamos realizando esse levantamento junto às empresas terceirizadas, e um atende em menor parte. A gente tem um normativo para o CSJT que foi editado em 2022 que fala da fiscalização dessas contratações, se realmente a gente acompanha essas contratações. mas se a gente estiver numa política, a gente coloca tudo na mesma informação, no mesmo normativo, isso reforça, facilita. Às vezes, a gente tem várias diretrizes isoladas e daí os órgãos ficam perdidos nesse cumprimento. Pronto. O item 22 é se existe acompanhamento dessa contratação de pessoas com deficiência para atuarem no tribunal em contratos de prestação de serviço. 30 disse que não adota, 30%, 26 não soube responder, 15 atende em grande parte, 11 atende totalmente, 2 disseram que há decisão formal, o plano, e 2 disseram que não se aplica. Só para reforçar, porque, de fato, eu adiantei, eu sou meio ansioso. Na verdade, é isso, nós temos que fiscalizar os terceirizados, se eles mesmos cumprem, porque isso é obrigação legal e positiva. A gente não pode contratar uma empresa que não está fazendo isso, até a Ekaterine está dizendo que o CSJT normatizou. Então, precisamos ter certeza que as nossas terceirizadas atendem a cota e, principalmente, contratar terceirizados para nós. A gente tem que dar o exemplo, está certo? Item 23. A entidade oferece aos funcionários, aos servidores com deficiência, oportunidade de acesso, participação, permanência e aprendizagem em programas e cursos de formação, capacitação e educação continuada. O que estamos falando aqui é de que, se os programas de aprendizagem são acessíveis, eles são de acesso a pessoas com deficiência. Às vezes, vocês têm programas ótimos, mas as pessoas com deficiência não têm os recursos necessários para participar ou os instrutores não estão preparados. Então, a pergunta era nesse sentido. Se nós, pessoas com deficiência, conseguimos participar dos eventos que realizam. 53,8% disseram que atendem totalmente, 26% disseram que atendem em grande parte, dois tribunais disseram que atendem em menor parte, dois não adotam e um não se aplica. Então, para que nós possamos participar, termos uma carreira de fato promissora, nós possamos nos desenvolver, precisamos também nos capacitar. Se os eventos não são acessíveis a nós, isso tolhe a nossa participação até de ocupação de funções, de cargos de liderança. Nós precisamos ter as mesmas oportunidades. E, de fato, os instrutores precisam ser preparados. Aquela premiação ontem, a menção ao EJU de 4, que foi uma das poucas iniciativas que eu tenho visto ao longo dos anos, de formação dos instrutores. Então, nós precisamos de instrutores que olhem para a plateia enquanto falam. Como é que uma pessoa surda vai fazer a leitura labial se o instrutor se vira o tempo todo para o lado e o slide... Eu estou aqui falando número a número. Tem instrutores que simplesmente falam que estão aí, aí estão as estatísticas. Então, não leia o que está escrito no slide, não explique o que está escrito em uma imagem. Então, é sobre isso que estamos falando. Tem pessoal que quer falar? Pode falar. Augusto, TRT Espírito Santo, um gordinho sentado aqui na frente. Então, para as unidades ou para os tribunais, principalmente nós, os pequeninos, embora o TRT3 está mostrando o que os pequeninos podem fazer também. a questão da capacitação, quem não sabe o que tem que saber, fica difícil a gente fazer um plano de capacitação. Então, até para a gente começar a caminhar e não tergiversar por caminhos de publicidade ou acessáveis e não acessíveis, que eu acho que a capacitação é fundamental, acho que vocês, que estão anos luz, e a gente sempre olha para vocês, poderiam passar uma listinha, isso tudo normatizado, da capacitação mínima. E aí a gente passa a andar e aí um plano de capacitação nacional com uma abertura para a capacitação sui gêneris de cada regional. Mas a gente sabe que as necessidades iniciais, elas são, pelo menos é meu entendimento, são para eles. Obrigado. Sim. Por isso que esses pontos precisam ser tratados para que o conselho e as escolas possam ser de uma forma direcionadas para isso. Nós temos um ato antigo que vale para o TST, mas que traz algumas regrinhas básicas sobre como deveriam funcionar as capacitações, depois a gente pode até compartilhar. Acho que você consegue entrar, Pri, depois? Claro. Mas são realmente regras iniciais e valem inicialmente para o TST, mas servem como primeiro normativo, mas a gente tem muito a caminhar e, inclusive, aprender com as práticas de outros tribunais. Eu vou passar a palavra já para a Maria, mas tem órgãos que fazem a capacitação do seu corpo de instrutores e que já têm cursos prontos para isso, porque a gente só precisa conhecer o que o outro faz, por isso que é tão importante essas trocas e até essas iniciativas do prêmio, a gente poder dar uma olhada no que os outros tribunais fazem, porque, às vezes, outro tribunal já faz. Pode falar, Maria? Não, eu só ia fazer o comentário que a gente fez em 2020, quando começou o ensino à distância, que hoje acho que é uma prática, as aulas por videoconferência. A gente fez um manual, como se fosse uma cartilha, um manual, não sei dizer, voltado para a nossa escola judicial para que eles divulgassem para os seus instrutores com orientações básicas. Não esgota, mas pensando de um ponto de vista de ponto de partida. olha, isso aqui é o mínimo. Então, explica. Quando for fazer a pochila, descreva a imagem e cola nesse formato que vai ser acessível para leitores de tela. Como focalizar o rosto para que a pessoa surda tenha acesso, consiga fazer leitura labial. A parte de ativar a legenda do Zoom. Então, não esgota, mas está à disposição. Então, eu posso enviar para você. Eu não sei se... Podia ter, de repente, uma mala direta para mandar para todo mundo, porque é o material que já está produzido. Maravilhoso. Está no site? Está disponível? A gente pode tentar colocar. É porque a gente fez para a escola. A gente fez um pouco informal. Então, foi um documento que a comissão fez para a escola. Não está... Maria, manda para a gente. A gente tenta encaminhar para todo mundo. Está bom. Era isso. Aí, a doutora Gabriela fala. Maria, eu ia te perguntar se tem linguagem simples, tem alguma previsão sobre isso no manual. Ah, que legal. Pronto. Então, e é isso, é tão importante essas trocas. A gente descobre o que outro tribunal está fazendo. A gente precisa mesmo de uma política nacional. que tem, eu imagino, um comitê gestor. E aí, a gente possa colocar todas essas práticas e essas aprendizagens que já aconteceram, essas experiências anteriores. Você queria falar? Desculpe. Caterine, bom dia a todos. Sou Joana, do TRT21, Rio Grande do Norte. Desde que eu cheguei ontem, minha amiga falou que fez um curso muito interessante aqui do CSJT. E aí, eu queria saber se teria a possibilidade para disponibilizar novamente, porque ela elogiou bastante esse curso que do TRT7 ela fez. É um curso que fala acessibilidade e inclusão no ambiente jurídico. Vamos pedir para o pessoal do CSJT. Eu não sei se... É porque nós, da assessoria, trabalhamos para o TST. Então, nós acabamos não acompanhando o que acontece na área de educação do CSJT. mas é isso. Nós queremos alinhar para que possamos conhecer essas práticas. E eu acho mesmo que esse tipo de capacitação precisa partir inicialmente pela área de... A TRT7 fez e elogiou bastante. Excelente. Bom saber, não é, doutor? Excelente. Caterine? Laudiceia. Bom dia para todos, para todas e para todes. Sou do TRT23. Em relação ao curso, salvo engano, esse curso é em AD e ele é permanente. É o curso que a colega comentou, de passagem, excelente. Tanto esse quanto o outro que foi fornecido também pelo TRT2, também, que fala sobre direitos humanos das pessoas com deficiência, que também tem formato em AD e tem essa... E ele é permanente. É bem interessante. Em relação a essa adaptação dos materiais que são disponibilizados, utilizados nas formações, os cursos que o subcomitê demandou para a escola judicial, já lá naquele plano de trabalho, no plano de curso, nós já colocamos essa previsão da elaboração de materiais adaptados, inclusive caracterizando o que seria esse material adaptado. E já prevendo também esse adicional para a elaboração desse material, porque é muito importante para nós, pessoas com deficiência, sobretudo visual e auditiva, ter esses materiais em formato acessível, mas ele demanda um tempo. Então, assim, e no próprio... Eu não me recordo como é que se fala quando se... O pagamento, já tem essa previsão de pagamento, acho que para a instrutoria, o conteúdo... Eu tenho essa dificuldade de diferenciar. Mas aí, quando você elabora... Oi? Conteudista, não é? Conteudista, não é? Então, tem essa previsão de você fazer, solicitar, claro, tem que, no nosso caso, justificar por que haveria... Por que a fulana tem que receber a mais, sendo que é um conteúdo, então, tem que justificar. E nós justificando, justificamos, em razão de um tempo mais demorado para elaborar, porque não é simplesmente apresentar um slide. Esse slide tem que ter um formato acessível, tem que ter um... Tem que ter a questão da... Como é que fala? Compatibilidade com leitores. Exatamente. Isso demanda um tempo. Então, nós também temos que ter essa previsão também no pagamento da pessoa que vai administrar o curso receber esse valor também. Foi para o meu, não é, Laudice? É, eu falei, então, não queria citar, mas tudo bem. Mas o outro também, o Francisco, que foi a... Que nós demandamos para... Porque eu trabalho, eu estou em um escritório de projeto e nós demandamos um curso. E eu já, no plano do ETP, já colocamos lá, solicitei que fosse disponibilizado o material acessível, já com previsão também nesse pagamento adicional, porque demanda, não é, Caterine? Você sabe, mais de uma demanda muito. E esse é um ponto, não é, Laudice? É porque as pessoas não imaginam que tornar o material acessível exige uma série de outros conhecimentos. Exatamente. Então, assim, para um PDF, não é só pegar o Word e transformar em PDF. Você tem que fazer todo um tratamento do PowerPoint, todo um tratamento do documento. Define onde é que estão as partes, exatamente para o leitor seguir uma ordem. senão ele começa do título, vai lá para baixo, começa a ler o rodapé e a pessoa não entende nada. Então, assim, tem todo um cuidado que você precisa fazer que leva muito tempo. Então, assim, capacitar, inclusive, os instrutores de como construir documentos acessíveis é uma prática necessária. E, Caterine, Maria, de novo. Obrigada. Um outro ponto que é muito importante, que eu acho que tem que constar, o doutor Ricardo sofreu com isso recentemente, não é, doutor? E a gente, na primeira região, sofremos também. Existem cursos, a gente não está falando da acessibilidade de um curso para determinada pessoa, mas vão existir cursos que vão ser necessários exclusivamente para uma pessoa. então, por exemplo, um curso de PJE. Eu vou... É política das escolas, via de regra, que eu tenha um número mínimo de inscritos para que um curso ocorra. Só que, quando a gente vai falar de um curso de PJE sobre o ponto de vista da acessibilidade, é um curso que só interessa para pessoas cegas. E aí é um curso que só vai interessar para três, quatro, cinco servidores do tribunal. E é um curso que, por exemplo, é fundamental para um servidor que recém tomou posse e vai precisar começar a trabalhar se ele for lotado na área fim. Então, eu acho que existir essa previsão de forma expressa vai ajudar muito a gente a conseguir convencer as escolas que a obrigação de fornecer uma ambientação adequada às pessoas cegas, porque não tem como. E aí eu estou falando de pessoa que aprendeu o PJE junto com todo mundo, mas eu aprendi quando ninguém sabia nada, que não é a realidade hoje. Então, assim, a Laudiceia também foi minha aluna de PJE, não é, Laud? E, assim, é muito importante que exista essa qualificação que é específica para um determinado grupo. Eu estou dando um exemplo. Excelente. Podem existir outros. Então, eu acho que uma norma específica nesse sentido vai ajudar muito a gente para a gente não ter que brigar e a presidência falar que vai ter que fazer ou contar com o apoio dos amigos que entendem a importância ter essa regra expressa. E, Caterine? E só fazer um comentário antes de passar a palavra para a minha amiga do TRT13. inclusive essa remuneração que a Laudiceia falou e a gente pensar em uma remuneração justa porque, muitas vezes, porque somos pessoas com deficiência, somos chamadas a falar sobre conhecimento sem sermos remunerados. Então, inclusive, como instrutores internos. Ou seja, nem isso é previsto. Só porque é uma pessoa com deficiência, então, vai falar sobre a sua temática, então, não vai receber. a gente precisa olhar para essas coisas. E a questão do material acessível e a questão que a Maria trouxe, que tem grupos específicos, vão precisar de conhecimentos específicos e de recursos assistivos específicos e é para um grupo de três pessoas. E é isso, somos obrigados a capacitar nosso corpo funcional. Outro dia, nós contratamos a Maria Vilela para formar um moço que passou no nosso tribunal trabalhando em teletrabalho esse moço cego que precisava ser preparado para o programa. A verba não veio da escola, não. A verba foi concedida pela presidência do tribunal porque a doutora Ana Carolina é da causa. Mas, se não fosse, como faria? E também, de fato, é muito comum eu ser convidado por escolas judiciais e tudo, que sempre tem verba para isso, e aí eu falo que não tem verba. Mas, tudo bem, ok, não tem problema. Eu não acho... Porque, certamente, se fossem convidar alguém para falar de direito constitucional, ninguém ia cogitar a possibilidade de não remunerar o palestrante. Mas, essa temática, de fato, implica esse tipo de coisa. Outro dia, eu fui falar para o TJ do meu Estado, para... não, não, não teve, não. Não teve remuneração, não. Então, realmente, isso é um problema. De fato, é um tema que demanda formação. Os senhores e senhoras estão vendo aqui que há um conhecimento específico bastante qualificado e que precisa ser feito. E, se a demanda for de um só, a escola tem que fazer, não é a administração. E tem que fazer, por quê? Porque é adaptação razoável. Se o tribunal não promove a modificação, o ajuste adequado e eficaz, nega adaptação razoável. E aí, pela LBI, não sei, discriminar a pessoa com deficiência, esqueci de dizer, só para lembrar, discriminar a pessoa com deficiência é crime, reclusão de um a três anos. E a discriminação é aquela, objetiva, dolosa, discriminação em todas as suas esferas. Então, se a gente não tivesse oferecido esse curso para o menino que entrou lá no tribunal, nós estaríamos discriminando. E, veja, teve que ser improvisado, a gente foi pedir dinheiro para a administração, para remunerar a Maria e tal. No fim, deu certo. Foi bom o curso, Maria? Foi legal? O menino aprendeu? Legal. Então, obrigado, viu, Maria? Obrigado, gente. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que a... Tem. Eu gostaria de dizer que no site do TRT 13, no canal do YouTube, nós temos o curso Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico, inclusive com a tradução de Libras, que foi ministrado pela doutora Marta Gil, lá no nosso tribunal, para todos os gestores, durante três dias, em março. E agora, dia 3 e 4, a doutora Deacubel, juntamente com o servidor Silvio, aqui do TST, vai dar um curso lá para pessoas... do curso PJE, do primeiro grau, para pessoas com deficiência visual. Nós já temos 25 inscritos. Que legal. Então, assim, a gente está procurando. E, dentro desses alunos, nós temos dois aprendizes nossos, que a gente vai receber agora dez aprendizes, sendo dois com deficiência visual, e eles estão inscritos no PJE, nesse curso, para poder aprender exatamente essa questão do PJE primeiro grau. Excelente. Tinha mais alguém que estava com o microfone? É um cheio de Araújo. Bom dia a todas e a todos. TRT 22. Uma questão importante, que a Maria falou, o nosso tribunal é um tribunal pequeno, mas, mesmo assim, tivemos uma coisa interessante que passou no nosso concurso, uma estagiária fega. E aí o pessoal da gestão de pessoas nos chamou, a secretaria de governança, para ver o que a gente podia fazer, porque eles se sentiram assim, como é que vão fazer isso? Era uma novidade do nosso tribunal. E aí a gente juntou com o pessoal de TIC e tal, e a nossa conquista era não pode deixar de não tê-la no nosso quadro, até para conquistar a questão da lei. Mas, assim, nós temos essa dificuldade, que são poucos os deficientes. E aí, talvez, como sugestão, que a Maria falou, seria o TST, o CSJT, talvez fazer um curso a nível nacional. Então, acho que poderia ser uma boa ideia. Sim, certamente. Posso dar sequência? Sim, sim, doutor. Está chegando o microfone. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É uma pergunta, mas talvez uma dúvida e talvez uma sugestão. Eu vi ali, a colega falou de um curso de três dias sobre libras, não é? Não? Não. Não quem falou? A de acessibilidade. Porque eu fui coordenador da Escola Judicial do Paraná durante um mandato, já há alguns anos atrás, e havia sempre uma demanda dos cursos de libras. Por quê? E daí a Regina lembrou aqui que há uma grande dificuldade quando chega uma pessoa surda na portaria, ou quer, enfim, ver algum processo, quer alguma informação, o pessoal da portaria não é preparado para atendê-la, para recebê-la, para encaminhá-la, para, enfim, prestar uma mínima informação. E havia essa demanda e nós tínhamos uma enorme dificuldade de não conseguir fazer o curso de libras. Tentamos de todas as formas, ou era muito caro, ou aconteceu alguma coisa, enfim, não conseguíamos. E daí eu fico pensando aqui, será que não haveria possibilidade da Enamat criar um curso nacional específico e fornecer esse curso para cada tribunal do trabalho, especificamente para os agentes de portaria, para que a gente possa atender essa demanda que me parece que é uma demanda que até hoje, pelo menos no Paraná, não foi resolvida. E nós temos lá 80 e tantas varas, 90 e tantas varas, em que, se chegar uma pessoa surda, ela não vai ser, não vai ter o seu direito de acesso à justiça respeitado. Então, é uma reflexão, mas, ao mesmo tempo, talvez possa ser uma sugestão, se for viável, em alguma medida. E aqui tem que lembrar, Eduardo, que a lei da língua brasileira de sinais determina que os tribunais, aliás, que os órgãos públicos, as empresas em geral, tenham a formação de pessoas em proficiência de livros. Não é que a pessoa precisa ser doutora, mestra, enfim, mas tem que ter conhecimentos básicos justamente para isso, para receber os surdos, para orientá-los. Então, de fato, a gente está tentando, é uma luta em glória essa de fazer a formação. E a gente tinha problemas, Eduardo, até dos diretores não liberarem. Os diretores das varas não liberavam os servidores para ir no curso. Sim, há uma resistência muito grande, quando é uma imposição legal. Então, isso é um assunto seríssimo. A proficiência da Libras é fundamental. Vocês querem ver um exemplo chocante? Quem precisa ir embora? Já acontece, infelizmente, de um surdo chegar em um pronto-socorro e estar eventualmente desacompanhado, ele demora para ser atendido porque ninguém entende o que ele está falando. O médico, quando vai atender, não sabe avaliar prognóstico, diagnóstico, etc. É muito sério isso. Então, assim, você tem um pronto-socorro que ninguém fala Libras e o surdo estiver sozinho, esse surdo que não é oralizado. Então, a lei de Libras é muito séria, impõe isso e realmente a gente fica correndo e não consegue atender. Eduardo, é isso mesmo. vou fazer só um compartilhamento aqui de experiências, doutor Eduardo, sobre essas questões. A capacitação exigida pelo CNJ é uma capacitação, ela é básica. Essa capacitação, ela pressupõe que o corpo funcional, ou seja, onde ele trabalhar, então, não necessariamente as pessoas que estão trabalhando nas portarias, que muitas vezes são terceirizadas, não sei como é no regional, mas aqui é. e eu queria apresentar a nossa intérprete, a nossa... Ela é a nossa pessoa recepcionista que é contratada especialmente pelas questões da formação de Libras. Ela é uma recepcionista, ela se recepciona, todo mundo que vem, mas ela tem a linguagem, ela tem o conhecimento da língua brasileira de sinais e é uma exigência específica desse contrato. Então, ela tem um diferencial de remuneração e ela e outro mais, eles revezam por plantões onde eles ficam o dia inteiro no tribunal. Então, e ela é maravilhosa. Então, a ideia é que quando nós tivermos pessoas que se comunicam através da Libras, ela seja a pessoa a fazer o atendimento especializado, porque é um conhecimento, é uma língua, gente. Então, assim, não é o tipo de situação que o básico vai resolver. Nós temos, sim, a formação aqui em Libras, nós fazemos a capacitação, estamos agora indo para o básico intermediário, porque é uma língua, gente. Então, assim, não é fácil, exige... O tempo todo você está se aperfeiçoando, treinando, exercitando, e quem não tem outras pessoas que convivam ou que conheçam, você não... Você se perde. Eu mesma fiz, já há um tempo, uma capacitação longa oferecida pelo STJ e eu, sinceridade, não teria condições de me comunicar. Então, eu quero dizer assim, nós fazemos aqui, estamos treinando. Então, por exemplo, de duas turmas básicas, estamos levando agora uma turma para um nível um pouquinho superior, em módulos onde vamos avançando aos poucos com esse grupo. Então, é isso. Então, a gente pensar em outras alternativas. O TRT da 15ª, por exemplo, não sei se tem alguém aqui, mas pensou em um projeto que se chama Balcão Visual, onde eles têm lá como é o Balcão Virtual, mas uma pessoa, um servidor que atende em Libras. Ou seja, as pessoas estão buscando soluções para essas questões, sabe? O que não dispensa é a contratação do intérprete para as sessões de julgamento e tudo mais, que são contratações diferentes. Ou seja, o nosso contrato do atendimento é diferente do do intérprete, são competências totalmente diferentes. Mas ela tem uma especificidade na fala, ela tem, de fato, na linguagem, na comunicação, um conhecimento muito mais do que teria um servidor que faz uma capacitação básica. Então, é isso que eu quero dizer. Existem muitas especificidades em relação a esse aspecto, doutor Eduardo. Talvez a gente deva até pensar em uma mudança da lei, porque, você vê, a lei fala disso, de proficiência, que eu acho bobagem também, mas, enfim, é o que está na lei. E nem isso a gente atende. Então, de fato, o que tem que ter em cada órgão talvez seja um intérprete qualificado. Qualificado. Mas, enfim... E o que o CNJ exige é só uma capacitação básica, o que não vai atender em uma comunicação onde você precisa passar uma informação mais específica, crucial, que às vezes fala sobre áreas, sobre processos, enfim. Acho que a Rita... É que a Rita... Rita? Não, a Luísa? Cadê? Deixa eu ver. Luísa, primeiro? Rita, acho que... Primeiro. Eu já perdi a Rita. Oi. Oi. Eu estou aqui. Pode ser, Rita. Vou passar a primeira palavra para você. Eu, rapidamente, só por conta do balcão visual que nós adotamos na 15ª região, é possível acessar e verificar como ele funciona no site da 15ª, do TRT15. E lá tem um vídeo explicando. E, salvo engano, algum tribunal já está fazendo uso até da nossa tecnologia, porque nós temos lá, na nossa coordenadoria de acessibilidade, que, na verdade, é acessibilidade e sustentabilidade, nós temos um professor de libras. ele é muito bom, ele é professor, ele já era professor, o Maurício, e agora ele tem formação de intérprete mesmo. E ele faz, então, remotamente. Então, por exemplo, no Fórum de Campinas, se aparecer um trabalhador, uma pessoa surda, ele vai ser encaminhado, eles já estão treinados agora lá, a ser encaminhados para o atendimento, e ele faz, como ele está no tribunal, ele faz pelo computador o atendimento dele fazendo a interpretação em libras. Então, só para deixar essa informação. E a ideia da gente é realmente disseminar. E eu acredito que algum ou outro tribunal a gente até consiga fazer remotamente esse atendimento. O Maurício está vendo isso, a Iara, que é a nossa gestora de... Estratégica. Estratégica, né? Gestão estratégica. Então, é nesse sentido. Olhando pelo site, dá para ver lá. Logo na entrada está Balcão Visual, que a ideia é atendimento em libras. Eu queria só fazer a deferência também. O TRT 13 já tinha uma iniciativa similar, não é, pessoal? É a anterior. Inclusive, a gente tinha recebido na premiação de 2022 também essa iniciativa como uma das práticas do TRT 13. Então, tem alguns tribunais achando esse tipo de solução viável. Acho que a Maria, né? Ou a Luísa. E agora, gente? Não tem aquele do remoto que tem a fila lá da... Desculpa. Eu falei muito. Deixa a Luísa falar antes. Tá. Bom, Luísa falando do TRT 8. Na verdade, a Caterine, você já me contemplou completamente no que eu queria falar. Acho que esses pontos que você trouxeste são muito importantes. A gente entender a Libras como uma língua e que um curso básico vai permitir um acolhimento, um bom dia, um direcionamento, mas não uma interpretação de fato. Acho que isso é muito importante. Às vezes, as pessoas são até chamadas nas audiências, alguém que fez o curso. Não, a gente não pode traduzir audiência. Isso é inconcebível. Mas eu acho que é importante, eu só queria marcar a importância de colocar isso também na política, para que os tribunais consigam justamente ir nesse caminho dessas estratégias, seja da contratação, seja de ter no quadro funcional uma pessoa, um intérprete de Libras. Então, alguma forma de ter um intérprete de Libras no quadro funcional, eu acho que é a melhor solução mesmo e que garantiria, de fato, a acessibilidade comunicacional nos nossos tribunais. O que eu ia falar era mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a gente tem que escolher o tamanho do passo que a gente quer dar. Fatalmente, o que vai resolver o problema de todos os tribunais é um concurso público para cargo de pessoa com bilingue português Libras. É, é uma solução mesmo. Pronto. Todo mundo já... Não perdi ninguém, não esqueci de ninguém. Desculpa se eu esqueci de alguém. Dando sequência, vou tentar prestar aqui, porque eu sei que tem um pessoal com voo marcado, querendo ir embora, almoçar. Bom, o próximo item era nas escolas judiciais, o tema acessibilidade é incluído transversalmente nos programas de capacitação, presenciais à distância, inclusive com a sensibilização dos educadores e das equipes, é isso? Das equipes e do apoio pedagógico. Nós temos aí 34,6% que atendem em menor parte, 26% em grande parte, mas equivale a sete tribunais, seis que atendem totalmente, dois não souberam responder, um disse que há decisão ou plano aprovado, e um disse que, quando fez a formação da ESMAP, que eu não sei o que é, não houve essa preocupação. Você sabe? da magistratura de Estado de Pernambuco. Ah, está. Bom dia a todos. João Tessio. Isso é esclarecendo, a ESMAP é a Escola Superior da Magistratura do Estado de Pernambuco. Naquela oportunidade, não havia nenhum interesse, preocupação com essa inclusão na comunicação. Aproveitar o que estou falando aqui, espero que, se a solução para atender partes e advogados que necessitem da comunicação por meio de libras, não seja pelo viés da economia e gerar um setor nacional para atender todo mundo. Exemplificando, no quadro de secretaria, um advogado chega presencialmente ou no balcão virtual, se dirige ao servidor que está atendendo e ele já identifica, porque ele também é responsável pela expedição daquele ofício, aquele ato que é necessário, e, imediatamente, após o atendimento, ele cumpre com aquela demanda. No ato nacional, a pessoa vai dizer que tem que aguardar ser emitido, expedido. Então, são duas maneiras bem distintas de eficácias totalmente antagônicas ao que se destina. Obrigado. Obrigada. Posso? Sim, por favor. Bom dia, meu nome é Eliane Pedroso, sou do TRT2. Então, uma sugestão que eu gostaria de colocar no eventual normativo, é que, para a gente fazer a abordagem transversal, todos os temas que envolvam pessoa com deficiência, acessibilidade e inclusão, tivessem a participação, ainda que como um conselho editorial de revista, sobre aquilo que vai ser colocado. Eu não sei, até é um desabafo, não sei se outros tribunais têm tido o mesmo problema que o TRT2, mas nós temos um grande embate. É a minha visão. Não falo do TRT2, não necessariamente por todos do TRT2, mas a minha visão é de que nós temos um embate muito forte entre a comissão e a sessão de acessibilidade e inclusão e o setor de saúde. E isso acaba trazendo vários problemas na formação. Nós tivemos, por exemplo, minha área de estudos é o autismo, nós tivemos, por exemplo, um seminário agora sobre autismo feito exclusivamente pelo setor de saúde com médicos que disseram, eu não sei qual abordagem teórica, pode ser até que eles estivessem certos em determinada abordagem teórica, mas, com certeza, na abordagem necessária para as pessoas com deficiência, não foi, porque disseram, por exemplo, que se não houvesse o diagnóstico durante a infância, não seriam reconhecidos, ou seja, nenhum servidor vai ser reconhecido, porque o diagnóstico de autismo como existe hoje é de 1994. E aí nós teríamos que ter servidores com menos de 29 anos para que tenham o reconhecimento do autismo. e isso satisfez muito o setor de saúde, mas, para nós, da Comissão de Acessibilidade, gerou um grande impacto nos diversos proades que a gente tem de reconhecimento das pessoas de 30, 40, 50, as pessoas que têm o diagnóstico tardio. Muito obrigada. Só para reforçar o que a Eliane está dizendo aqui, nós temos no Paraná o Ricardo Fugoni, que é um juiz autista, que percebeu que era juiz autista aos 35 anos. É evidente que foi possível perceber pelos médicos. Mas você vê, Eliane, o problema aqui é o tal do capacitismo. Por que essa coisa foi feita por médicos só? Porque, claro, os caras vão falar de SID, vão falar do que eles pensam que é. Para começar, essa informação que eu saiba, essa informação médica que eles estão divulgando, não está correta, porque o Fugoni soube depois de adulto já, depois de mais de 30 anos que ele soube que é autista. Inclusive, ele fala no nosso evento, que estivemos lá dia 1º, que foi a coisa mais maravilhosa da vida dele, porque, finalmente, ele se identificou, ele encontrou pessoas iguais a ele, porque ele sempre foi taxado por esquisito, enjoado, enfim, e, na verdade, ele é autista. Então, assim, é um problema essa questão do capacitismo. Vejam como é feio, é feio. Por que esses médicos se assenhoraram no direito de dizer o que pode, o que não pode, para que eles não entendem de direito, eles não entendem da Convenção da ONU? Lá no nosso tribunal, Eliane, nós estamos toda hora em embate com o setor médico também, mas toda hora, porque eles têm formação capacitista, infelizmente. Maria, de novo. Desculpa. Sim, Maria. Não posso. Falei ontem para vocês dois, que eu tinha muito para falar. E a gente quer te ouvir muito. Então, eu achei muito importante essa palavra que vocês usaram, da transversalidade. E foi essa palavra que fez a gente responder no tribunal que a gente tem com pouquíssima frequência. Porque, sim, a gente tem muito orgulho de que temos feito muitas ações. Eu acho que todas as energias da nossa comissão estão sendo voltadas para o combate ao capacitismo. E a gente tem muito orgulho de várias ações que a gente implementou. Eu, inclusive, já escrevi duas vezes as minhas ações aqui, eu tenho muito orgulho delas e vou continuar escrevendo. Contra o capacitismo. Só que não existe a transversalidade. E um problema que eu acho muito importante que se fale, que a gente vem enfrentando, é a gente fala para quem já é convertido. Ontem, a gente falou para quem já é convertido, quem não precisa ouvir. E a gente não consegue falar com quem a gente precisa. A gente nunca conseguiu uma convocação obrigatória de gestores da alta administração do tribunal. E isso tem que constar em política. Eu e o Luísa demos um curso que a repercussão foi maravilhosa no tribunal. Foi um curso que a gente falou muito... Eu e o Luísa da oitava, que está ali. A gente fez um curso lá na Escola Judicial TRT1, agora, no mês de agosto. Foram 18 horas de aula falando basicamente sobre capacitismo. O nome do curso era Acessibilidade, Inclusão e Gestão da Diversidade. A gente trabalhou a gestão. A gente fez um curso participativo. Todo mundo participou muito. A gente saiu muito feliz do curso. Mas a gente não falou com os gestores que a gente precisava falar. Eu vou contar rapidinho uma história que aconteceu comigo. na sexta-feira da semana passada. Eu fui técnica do tribunal por quase 15 anos e eu consegui, finalmente, a aprovação no concurso de analista. Muito feliz. Fui tomar posse. Eu já... Acho que sou a pessoa mais conhecida do tribunal. Afinal, andei com cachorro muitos anos por lá também. Eu sou essa pessoa que não para de falar. e hoje sou supervisora da Sede e conheço todo mundo no tribunal. Na minha posse, a diretora de gestão de pessoas chorou e falou para mim o seguinte. E aí, eu espero que vocês entendam o capacitismo na frase que foi. Eu sou técnica há 34 anos e eu não consegui passar. E ela falou isso chorando no microfone para todo mundo. E, sinceramente, aquela frase acabou com a alegria do meu dia de estar tomando posse. porque eu tenho convicção de que muitas outras pessoas que estavam ali sendo aprovadas tiveram muito mais dificuldade do que eu para passar naquela prova porque não tiveram acesso à educação que eu tive, a toda a formação, toda a estrutura que eu tive. Sim, eu tive muita dificuldade na acessibilidade da prova, é verdade. Inclusive, essa foi muito grave. Mas, com certeza, eu não tive mais dificuldade do que muita gente que também estava aprovada ali. Então, mesmo eu tendo feito tudo isso, mesmo hoje sendo supervisora de um setor que é muito importante no tribunal, todo mundo me conhecendo, o capacitismo ainda está ali. A gente faz as ações, mas a gente não consegue atingir as pessoas. E aí eu fico pensando se essa gestora que me conhece achou que eu tive mais dificuldade para passar na prova do que todas as outras pessoas que estavam ali, como que ela designa a lotação das pessoas com deficiência que foram também aprovadas em concurso? Então, a gente precisa pensar numa forma de obrigar as pessoas a nos ouvir. É isso. Maria, deixa eu falar uma coisa. Eu vivo tendo esse tipo de problema. Eu vou num restaurante, eles chegam para a minha mulher e falam o que ele vai comer. Põe ele sentadinho ali. Então, assim, essa coisa é dose. Sabe o que eu acho? É parte, eu vou falar um pouco da minha crença pessoal, é parte do nosso karma, Maria, lidar com a questão da... Sei lá, viu? Da persistência, da persistência e da paciência. Porque, veja, é muito irritante, isso tudo é muito irritante. Só que, às vezes, você está almoçando, você está jantando, o cara vem com esse papo de põe ele sentadinho, não sei o quê. Você tem vontade de falar, meu, mas você brinca. O que eu faço, às vezes, Maria? Só para tentar levar. Isso é para vocês verem como é que é o lado da gente aqui. Porque eu gosto muito dessa frase do povo também. A gente está vendo aqui as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Não é isso? Eu falo assim, o cara fala com a minha mulher. Ainda tem esse detalhe também. Ele fala para a minha esposa assim, o que ele vai querer? Ele vai querer isso? Ele vai querer aquilo? Ele não sei o quê? Eu chego para o cidadão e falo assim, ah, não, eu chego para a Ana Maria e falo assim, escuta, fala para ele que eu quero arroz com feijão, bife e batata frita. Aí a Ana Maria vira para ele e fala, ah, ele disse que ele quer. Então, sabe? Então, a gente brinca um pouco, porque é dose, Maria. Talvez brincar seja uma alternativa, sabe? Entendeu? Para você ver, essa moça certamente falou com o coração dela, falou bobagem, mas ela falou com o coração dela. Mas, doutor, o capacitismo, as pessoas têm sempre a melhor das intenções. Eu sei, querida, eu sei. Eu estou dizendo só que uma forma de resistência, gramixinianamente falando, resistência mesmo, é brincar. Concordo. Porque a brincadeira desarma e as pessoas, principalmente nós, brasileiros, nós somos do riso, da brincadeira. Então, essa coisa que eu brinco, e a Ana Maria topa fazer, tipo, ele falou que ele quer bife, batata frita, aí o cara fica todo atrapalhado ali. e rir também, entendeu? E rir também. Acho que a Alie, você... É só para complementar a questão dela. Está, doutor. É a Alba Valera, do TRT1. Na verdade, aquilo que a gente conversa muito na reunião, a Maria coloca várias questões relacionadas como essa, e uma outra servidora que tem deficiência auditiva, ela colocou que brinca, como sugerido, mas, assim, o papel nosso, o papel da Maria, infelizmente, é aquele papel de resistência, de estar ali mostrando, esclarecendo a pessoa, olha, aconteceu isso, eu acho que melhor até, eu falei, Maria, ela comentou isso comigo, fala com a servidora, aconteceu isso, 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 por que isso é capacitismo? Explicar, porque a pessoa não tem real noção do que é, acha que está fazendo, se emocionou, entendeu? Com a posse, e no final acabou agindo dessa forma, que a Maria se sentiu realmente chateada, eu também louvo, tem mesmo que se sentir chateada, mas o principal é mostrar o que é capacitismo no dia a dia, olha, chama no cantinho, não precisa falar na frente dos outros, chama no cantinho e fala isso, é capacitismo, explicar, porque a gente sabe a definição, mas não sabe encaixar nos exemplos, isso é importante, tem que ser incansável, é cansativo, não é, Maria? Mas tem que ser incansável. Olha só, deixa eu deixar bem claro aqui, do ponto de vista institucional, você tem toda a razão, é assim que tem que ser mesmo, quando eu falo de brincar, eu falo no âmbito pessoal, porque essa coisa é muito irritante, é uma coisa que desgasta, às vezes eu chego em casa e fico chutando a almofada para poder descarregar a frustração, a sensação de caminhar dez passos para frente e quinze para trás todo dia, mas no âmbito pessoal que eu falo da brincadeira, da gente tentar incorporar a brincadeira como uma forma de desarmar a ignorância, mas do ponto de vista institucional, você tem toda a razão, institucionalmente, a gente tem obrigação de chegar para a servidora lá e falar, minha filha, não é assim, isso aqui e tal, deixar bem claro. E, às vezes, a brincadeira não é entendida, é mais para a gente se sentir um pouco mais leve. Acho que aqui na... Bom dia, Camila, TRT8. Nós também temos dificuldades com os gestores e com o pessoal da saúde, que agora me fugiu, a Códisa. Então, nós conseguimos, com o apoio da administração do tribunal, fazer um curso obrigatório para ambos, tanto para os gestores, foram separados, quanto para a Códisa. O da Códisa, inclusive, com palestras sobre avaliação biopsicossocial. Então, foram dois cursos muito bacanas que a gente espera fazer de novo, porque, na realidade, todos eles se acham muito bonzinhos e ninguém discrimina ninguém. Então, para colocar na cabeça dessas pessoas que, na verdade, a gente está também aprendendo a lidar com as pessoas com deficiência, não é só um curso que a gente vai conseguir, mas a gente está no caminho e a nossa administração nos apoia. A pedagogia, a pedagogia é fundamental. A pedagogia dessa coisa é fundamental. E a gente tem que ver, por exemplo, aqui mesmo, no evento, nós tivemos uma coisa... Eu não vou falar, mas nós tivemos um problema aqui. Sem querer, a pessoa deu um fora. Um fora. Vários. Enfim. Mas, enfim, deu. Eu ia falar também, aí eu falei, vou ficar quietinha. Vários, é verdade. Mais aqui. Martini, TRT4. Na verdade, eu acho que é mais ou menos o que a gente está falando e partindo de um pressuposto de reconhecimento, pelo menos da minha parte. Nós somos machistas, somos capacitistas e somos racistas. Nós vivemos nessa sociedade, é daí que a gente parte. E, se a gente tem alguma intenção de efetivamente fazer uma mudança, a questão da capacitação, da sensibilização, ela é primordial. A gente não começa a fazer nenhum movimento sem colocar na cabeça das pessoas que o que elas estão fazendo está errado. Não adianta a gente ter uma dotação orçamentária, não adianta eu ter quatro servidores se eu não vou conseguir mostrar para o meu gestor, porque ele não tem conhecimento, que o que a gente está fazendo é importante. Então, a gente parte de um pressuposto, não é uma ignorância, eu falo ignorância não no sentido pejorativo, mas, de fato, é de conhecimento. E eu me vejo fazendo várias ações que são capacitistas, porque essa é a minha origem. E eu, hoje, com 41 anos, estou tentando não ser, estou tentando aprender. Então, eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto que a gente está saindo todo mundo daqui. Algumas pessoas muito mais evoluídas, algumas pessoas com muito mais conhecimento, mas a nossa média social não é essa. Gente, eu teria vários comentários para fazer sobre o que vocês estão falando. Eu vou tentar ser mais breve. Mas algumas estratégias, por exemplo, falando do TRT2, com a área de saúde, enfim, com a própria capacitação, eu vejo que tem a ver com aquele outro item de que a área seja previamente consultada sobre... Então, tem a ver com dois itens que tratamos aqui hoje. Da área C, consultada acerca dos temas que dizem respeito àquela área. Então, não definir um curso da temática sem ter passado pela área previamente. E aí, talvez, exija um alinhamento com as áreas de capacitação, com as áreas de saúde. E um pouco da minha experiência é que só capacitar não é suficiente. o que a gente tenta é alinhar mais, ter mais conversas produtivas com essas áreas. Do tipo assim, o plano, a trilha de aprendizagem não pode sair sem ter passado pela análise. Então, a gente analisa planos de curso, a gente dá indicação de quem vai dar o curso, a gente faz as reuniões com quem vai dar o curso. Então, a gente, aqui, pelo menos, no TST, o alinhamento com a área de capacitação é se vocês vão realizar o curso. porque a demanda pode ter partido a saúde, mas quem vai pagar é a área de capacitação. Então, ela é obrigada a nos consultar previamente o que a gente acha daquele plano, daquele instrutor, participar da reunião de alinhamento para o que vai ser falado. Então, são alternativas ali. E com a saúde... Dali, Dali, Caterine, essa questão prévia é fundamental. Continua, querida, continua. Vamos seguir. Gente, porque é um trabalho incansável, gente, juro. E não é uma construção simples, são construções de anos. inclusive com a saúde, essa interlocução, ela também é de anos. Então, a gente faz esse alinhamento com a saúde que não... Ela tem que ser feita o próprio fortalecimento da unidade, gente. Porque, assim, sim, é importante ter uma área e fortalecida do ponto de vista de que a instituição valide que é a área que tem o conhecimento. Porque, se você não for validada enquanto pessoa que tem o conhecimento daquela temática, nem a área médica, nem ninguém vai te ouvir. Então, assim, esse é o primeiro pressuposto. E, Caterine, tem que pensar, isso é importante, tem que ter claro isso. Esse comentário não vai aqui em tom de desdém dos médicos, não é isso. Mas os médicos, eles exercem o poder branco. Como é que chama? A gente tem um nome, isso, o poder branco. Que é o seguinte, eles têm esse poder, por exemplo, de botar uma pessoa num hospital, a vida inteira, com uma canetada. porque a pessoa tem uma deficiência psicossocial. Eles têm esse poder. Eles estão perdendo. Se Deus quiser, vão perder. Mas é algo que eles têm. E isso que eles têm, por exemplo, de dizer se uma pessoa pode isso, não pode aquilo, que nem a nossa querida Eliane contou aqui, é poder que eles estão perdendo. Ou seja, quando você diz assim para os médicos, meu, a bola não é sua só, não. Você tem que compartilhar a opinião com outras pessoas. Eles vão resistir. Por exemplo, o ano passado, o governo, na gestão passada, o governo fez o índice brasileiro de funcionalidade, que é fundamental para definir política pública, porque a partir do índice brasileiro de funcionalidade é que você vai definir se a pessoa tem deficiência leve, moderada ou grave. É o IFBR. Tem o IFBRA e o IFBRM. Mas a verdade é que o governo passado fez uma tentativa de mudar o IFBR só com médicos do NSS. Imaginem a tragédia que foi. Imaginem a revolução que o movimento das pessoas com deficiência do Brasil inteiro fez para afastar aquilo. Olha, então, assim, foi afastado, foi engavetado, mas essa questão de poder social é muito grande. E, quando a gente vai falar com médicos sobre o tema, eles são, por formação, capacitistas. Eles pensam que é dodói, tem que tratar como dodói, doente, o cara é doente, não é cego. A questão é, depois que consolidou a lesão, não é mais assunto médico. Para que precisa saber? Eu sou cego por isso ou por aquilo, não interessa, sou cego. Mas eles estão perdendo espaço de poder. Então, toda vez vai haver um confronto natural entre os médicos e a ideia da inclusão. Então, tem que ter claro isso. E, só para fazer um recorte, a gente tinha um modelo médico, a vida é toda. Não passou para o biopsicossocial de uma hora para a outra, eles acabam coexistindo muito mais. E a falta de uma regulamentação que está prevista na LBI, de um instrumento de fato regulamentado pelo legislativo, essa ausência desse instrumento, ela causa esse tipo de situação, onde o modelo médico continua prevalecendo. Então, nós temos IFBR apenas para fins de aposentadoria, mas não temos para fins de ingresso, por exemplo, numa carreira, ou para fins de outros tipos de políticas públicas. Então, essa ausência, ela faz também com que pessoas... A gente até faz cursos de análise biopsicossocial, mas partindo de qual pressuposto, de qual instrumento, de fato, ou seja, a avaliação biopsicossocial que você fizer, vai ser diferente da que é feita aqui. E nós precisamos de uma homogeneidade. Então, essa ausência também de um critério único também dificulta com que nossas ações sejam, de fato, pautadas numa análise não médica, mas biopsicossocial. Então, enfim, é só desabafo. Acho que é... É só... Eu não sei como... No nosso tribunal é bastante harmônica essa relação, mas eu não sei se divido a isso. É, compõe o nosso comitê, um representante da saúde, um representante da escola. Então, a gente tenta alinhar todas as áreas para a gente poder trabalhar junto. Então, tudo que é discutido ali, todos se comprometem a conduzir aquela política. Então, é uma harmonia nesse sentido. Parabéns. Sugestão. A construção aqui, ela também é nesse sentido, não só da comissão, mas do diálogo diário. A gente tem uma interlocução meio que diária com a área médica e ela exige essa parceria diária. E é isso, vai ter áreas mais existentes, vai ter grupos mais existentes que querem manter o seu poder, porque é poder também. a gente vai entender que cada órgão vai ter a sua peculiaridade, enfim, e é uma construção meio que dia a dia desses relacionamentos. Mas eu posso dar sequência, porque eu estou preocupada com o tempo de vocês. então, acho que a gente acabou falando desses cursos para autogestores, em algum momento vocês comentaram dessa baixa formação dos gestores, o engajamento, a participação, falar para os convertidos, dos gestores que precisam ouvir e não estão. E isso mostra aqui que 30,8%, oito tribunais não adotam, seis disseram que atendem totalmente, ou seja, os cursos direcionados aos autogestores têm um módulo. Queremos saber se... devia ter outra pergunta. E eles participam? Foi mal, não é? Esqueci dessa pergunta crucial. O 15% não soube responder, também quatro, 15% atendem a menor parte e um, há uma decisão formal nesse sentido. Vou seguir. A mais básica, gente, eu deixei para que todo mundo pontuasse, mas, mesmo assim, eu achei que ia dar 100%, porque acho que todas as áreas de comissões começaram com uma cartilha. Então, assim, existe na entidade cartilha ou manual que oriente as unidades sobre inclusão, ainda teve diferenças aqui. 26% diz que atende, 34% diz que não adota, 15% não soube responder, 11% também atende em parte, 7% diz que há uma decisão formal e só um atende em grande parte. Eu achei que nesse aí ia dar 100%, gente, porque muita gente começou suas ações em cima da construção de uma cartilha. não que eu ache que essa ação é prioritária, mas é que a gente viu que isso era... Era a moda. É, acontecia muito. A seguinte, o item mais polêmico, são dadas oportunidades ao servidor com deficiência de exercer cargo em comissão ou função de confiança de liderança e gestão em igualdade de condições com os demais servidores. Aqui a gente quer saber se as pessoas com deficiência têm oportunidade de ser gestores, não só função comissionada técnica, porque às vezes a pessoa tem uma baixinha, e ok. 38% diz que atende totalmente, 19% diz que atende em grande parte, 19% atende em menor parte, 15% não soube responder e 2% não adotam. Esse aqui cabe depois a análise mais aprofundada de como é a realidade. Acho que é um dado que o conselho, a política, vai precisar acompanhar, de como é que está a participação, a representatividade das pessoas com deficiência na gestão. Eu não sei mesmo se esse 38% é uma percepção ou, de fato, é uma realidade. Aqui mesmo eu sou quase que solitária em uma função gerencial de nível de CJ. Então, acho que é uma realidade que ainda precisa ser transposta. Só uma questão de ordem. Por favor, alguém da segurança pode me conduzir ao toalete? Desculpe, Catarina. Obrigada. Está joia. Tem a bengala aqui? Oi? Não sei onde deixei a bengala. Engraçado. Está aqui, do seu lado esquerdo. Vou pedir para o brigadista. Por favor, você passa primeiro a bengala. Pessoal, os itens abertos não temos pretensão de passar, mas queríamos que vocês comentassem quem se sentia à vontade de falar sobre os maiores desafios ou que entendem que é prioritário para conter uma política. Até pelo tempo, infelizmente, não foi possível. Já tem aqui? Maria, não é, Maria? Tem alguém antes? Eu não tinha me inscrita. É a Adriana, do TRT2, mas só para fazer um comentário em relação a essa última questão que você falou. O CNJ está com o módulo de produtividade mensal. São dados que todos os tribunais do país enviam mensalmente para o CNJ e está sendo mapeado isso. Servidores com cargo de gestão e se é deficiente ou não. Funções de comissão também. Se é pessoa com deficiência ou não. Raça, cor, tudo isso. Em relação a todas as diversidades, mas a gente vai conseguir ter um acompanhamento de todos os tribunais. Então, era isso. Ótimo, ótima informação. E você sabe exatamente onde? No site? Não, ainda não está. Ela não está disponível? Ainda não, mas o CNJ vai fazer painéis, vai colocar toda a disponibilização. A gente está em fase... Os tribunais já estão enviando os dados, mas está em implantação, saneamento, que ainda tem algumas questões operacionais, mas ainda não está divulgado, mas acho que em breve vai ser divulgado. Bom saber. Uma coisa que não é o que eu ia falar, mas uma coisa que acho que é muito importante a gente ter em mente e observar, e eu posso falar, porque eu tenho cargo, eu tenho o CJ hoje, mas eu tenho plena convicção que o meu CJ não derivou de igualdade de oportunidade, sabe, Caterine? Eu tive sorte de ter um gestor que me deu oportunidade, o que é diferente de uma política institucional que garante igualdade de oportunidade. Então, se a gente for observar só o número de pessoas com deficiência que têm CJ, e aí vamos falar de CJ, porque a maioria dos cargos de gestão nos nossos tribunais são de CJ, eles podem não refletir necessariamente a igualdade de oportunidade. Então, existem pessoas com, primeiro, com deficiência grave, com cargo de confiança? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, essa pessoa deu sorte ou existe uma política institucional para garantir essa igualdade de oportunidade? Eu tenho deficiência grave, hoje eu tenho cargo de gestão, só que eu tenho plena convicção de que eu tive muita sorte e também me esforcei muito mais do que os meus colegas para chegar onde eu cheguei. Então, não foi sorte? Não, foram as duas coisas, porque não adiantava nada eu me esforçar muito mais que os meus colegas se eu não tivesse um gestor que tivesse me dado oportunidade. Sim, mas não foi sorte, foi esforço e ele viu, então, que é o papel dele mesmo. Eu percebo, Maria, um pouco da minha história, talvez por ser uma pessoa com deficiência, que a gente se esforça muito mais para provar o nosso valor. Isso, de fato. eu preciso o tempo todo estar provando a minha competência o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é uma realidade de nós, pessoas com deficiência. Eu só quis trazer essa oportunidade. Isso, porque para a gente apreciar que os números podem não dizer muita coisa. Eu imagino que não. Só rapidinho, concluindo, que eu vou ter que pegar o voo agora, agradecendo a todos a participação, fiquei muito feliz. E eu brinco com a Maria que ela é chefe do chefe dela mesmo, porque a mudança foi tão intensa que, assim, o ouvir, ela teve essa oportunidade que foi dada, mas que a capacidade dela, sem sombra de dúvida, mas que eu brinco, eu estava falando com ela, que as diretrizes do trabalho que ela deixou por fazer, todas passadas para o chefe dela, você é efetivo a chefe dele. Porque para estar aqui, eu passei, a gente tem sessão amanhã, ele está preparando a sessão toda para mim. Ai, que bom. Mas o que eu queria trazer, que eu coloquei como um ponto, que eu acho que a gente está muito acostumado do CSJT, quando a gente pensa em política nacional, CSJT determinando o que os tribunais cumpram. Mas a gente, na Justiça do Trabalho especificamente, a gente tem sistemas que são nacionais e que são desenvolvidos pelo CSJT. E então a gente precisa que as normas que constam na política nacional também sejam cumpridas pelo CSJT. E, então, vou contar um exemplo para vocês. O que aconteceu? Eu entrei no grupo de negócios do PJE, com o fim de trabalhar a acessibilidade, de fazer os testes, para a gente não colocar em produção módulos inacessíveis. E, sim, a gente conseguiu evoluir muito. Hoje o sistema está muito melhor, muito mais amigável. E tudo isso a gente tem que reconhecer. Só que a gente não... Isso está acontecendo quase que por sorte, porque a gente está com uma arquitetura favorável. Como eu trabalho com sessão de julgamento e uma das pessoas que era responsável pelo desenvolvimento do PJE de segundo grau também trabalha no meu regional e ele conhece o trabalho que eu faço, quando começou-se a discutir a secretaria e o plenário eletrônico, que são os novos módulos do PJE, para essa parte de sessão de julgamento, ele me chamou para ajudar a especificar as demandas, então, as necessidades, o que a gente precisava ter no módulo do PJE. E eu lembro que nessas reuniões, nessas primeiras reuniões, que a gente estava especificando as necessidades, eu brinquei, eu falei, olha, necessidade básica, tem que ser acessível. Vamos pular dois anos e meio, três anos depois disso. Agora, em maio desse ano, eu saí do CSJT em outubro do ano passado, então, maio desse ano, eu não consegui nunca testar isso, essas ferramentas. Foi feita uma reunião com vários secretários de turma, sessões especializadas, alguns desembargadores de vários regionais para apresentar o módulo. E aí, abriram para a pergunta, e eu gosto de falar, a primeira coisa que eu perguntei foi, está acessível? O que eu ouvi dos técnicos do TST que desenvolveram o módulo? A gente não sabe. a gente tem dois desembargadores cegos, a gente sabe que tem servidores que trabalham com sessão de julgamento, o módulo que é desenvolvido, a gente não sabe se é acessível. Então, é muito importante que isso seja assim, pensando que a gente tem sistemas nacionalmente desenvolvidos, que isso conste. O CSJT também tem que cumprir, observar tudo o que consta na política nacional. Certíssimo. Pessoal, vou passar a palavra para o ministro Cláudio Brandão. É só pedir para que... Pedir a palavra para primeiro cumprimentar todos, agradecer pela participação no evento. e peguei aqui o finalzinho aqui da fala de Maria. Eu queria... Eu tomo posse no conselho dia 27 de setembro agora e já diante o meu adianto e anuncio publicamente antes de tomar posse, talvez seja errado fazer isso, mas, enfim, não estou colocando o carro diante dos bois, eu diria assim, se eu tomar posse no dia 28 de setembro, 29 de setembro, eu vou encaminhar o conselho a uma proposta de realização de um censo nosso sobre pessoas com deficiência. Quem são? Onde estão? Qual é a deficiência? Qual é a qualificação? Porque eu acho que, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos saber quem somos, onde estamos, o que fazemos, para que nós possamos construir uma política pública interna a respeito desse tema. Porque nenhuma política pública pode ser construída sem dados quantitativos objetivos, ou seja, nós saibamos toda a nossa realidade das pessoas com deficiência, porque, a partir dela, nós possamos construir uma política pública que tenha, de fato, a premissa de estabelecer a igualdade de oportunidades. Isso é muito importante. Eu acho que nós ainda, nós do lado de cá, digamos assim, do balcão, não temos a real dimensão do que é, de fato, igualdade de oportunidades. Não é você estabelecer oportunidades iguais, é o contrário, é estabelecer diferenciação que permita compensar a eventual limitação. Então, já adianto aqui, como primeira medida, digamos assim, as primeiras medidas do próximo governo, da minha atuação, da minha atuação no Conselho, nessa área, eu pretendo trabalhar bastante nessa área, e temos que estabelecer uma política geral, que também acho que não pode, um tribunal está avançado em determinada direção, nesse sentido, e outro lá atrás. Aqui, eu acho que a ideia de nós termos um continente monolítico, e não simplesmente um arquipélago de ilhas isoladas. Se nós pensamos o judiciário trabalhista como um todo, e o Conselho tem que pensar nesse sentido, nós temos que levar todos numa mesma direção. Talvez estabelecer, parar um pouco para que todos cheguem ao mesmo nível de igualdade, daí em diante crescermos todos juntos. Porque, na verdade, não podemos pensar que haja um servidor ou um magistrado de uma região que tenha um apoio institucional do tribunal respectivo, e apoio do falo que não é apenas o apoio de construção de rampas ou de... Todos nós sabemos que as rampas são importantes, não estou desqualificando ou desmerecendo o tribunal que investiu na acessibilidade arquitetônica. Nós precisamos estabelecer uma política de inclusão. Eu aprendi que a integração é muito mais do que a integração, e isso é uma diferenciação muito importante na conceituação daquilo que nós queremos para o judiciário que seja, de fato, inclusivo. Se nós achamos que não é razoável, que nós julguemos processos e ainda mantenhamos decisões que isentam a empresa que publicou anúncio no jornal, mas ainda não podemos aceitar um judiciário que não reconheça a necessidade de estabelecer uma política pública interna para o seu servidor e o seu magistrado de construção real do que seja as oportunidades asseguradas de maneira idêntica, mas, quando fala em igualdade, aqui estou estabelecendo a partir da ideia da desigualação para igualar. Então, eu já anuncio aqui que me comprometo com o evento, com a Comissão de Acessibilidade do Tribunal Superior do Trabalho, que irei propor ao Conselho um levantamento geral, um censo geral para que nós saibamos, enfim, e aí, a partir dessa realidade quantitativa e qualitativa, possamos construir uma política pública que seja, de fato, inclusiva. Agradeço, peço licença, que eu tenho a atividade aqui do Tribunal, fiquei ontem o dia inteiro, o pessoal, menino, você sumiu do gabinete, não, estava aqui. Bom reitor nas suas casas, voltem com Deus, que Ele está sempre com a gente, que, afinal de contas, todos nós merecemos um apoiozinho lá de cima, não é sempre bom. Um beijo, um abraço. Obrigada, ministra. Oi? Tem alguém? Pronto. Oi, Catarina, tudo bem? Eu queria fazer uma sugestão só para incluir tanto a temática de acessibilidade, sustentabilidade nos processos críticos que tem na resolução, que conferem aos servidores uma remuneração melhor, como o CJ. Porque o que eu percebo é que, em muitos tribunais, é um servidor com uma FC4 para acumular sustentabilidade, acessibilidade, combate ao trabalho infantil, trabalho seguro, pessoas em situação de rua. Então, é um cargo pesado. Nossa, demais. já pensou? Vamos. Pessoal, vamos encerrar e fazer uma foto? Vamos juntar todo mundo? Pronto. O ministro não vai embora, não. Vamos tirar uma foto com a gente também? Com todos que estão aqui? A gente pode vir para a frente, não é? Tudo bem, ministra. Não tem jeito. E aí, nós ficamos aqui embaixo? Eu desço. Gente, quem quiser almoçar com a gente, e nós vamos sair para almoçar, quem estiver ainda aqui, hoje à tarde, quiser um almoço especial conosco, fale comigo. Vamos, vamos almoçar fora?